Música Confira agora o episódio da série Chapecó no Topo que conta a história dos bairros Cristo Rei e Alvorada. O bairro Cristo Rei fica em uma região privilegiada de Chapecó, com fácil acesso à saída da cidade e ao centro. Cerca de 6 mil habitantes fazem dele um bairro tranquilo e unido. Dona Isabel foi uma das primeiras moradoras do bairro e acompanhou todo o desenvolvimento. Quando a gente veio para Chapecó procurar o lugarzinho, a gente achou que era tão tranquilo, tão leve e estava começando. Estava começando, assim, tinha alguma casa, era tudo capim, até a gente plantou bastante nesses terreninhos por aí, né? Porque até um tempão e não tinha rua, não tinha assim, não era nada, não tinha asfalto, era só um barral. Aqui na frente da minha casa, por exemplo, custou muito o asfalto. O povo, para ir trabalhar, eles colocavam uma sacola nos pés, porque era um barral muito grande. E com o tempo, claro, tudo foi ficando bom, a gente lutou também bastante. Eu tenho orgulho de dizer que eu lutei para o meu povo, para a minha comunidade. Eu fiz muito baixo assinado. Os políticos, eles me conhecem, eles sabem como eu lutei para trazer postos de saúde, médicos e até placa de rua, porque agora está precisando de novo, porque não tem mais, tem o nome da juro, né? Então, assim, muita coisa a gente fez. A história do bairro está diretamente ligada à construção da Paróquia Cristo Rei. Dona Isabel ainda lembra da primeira festa realizada pela comunidade para arrecadar dinheiro para a construção da igreja. A gente fazia os pudim no tacho, fora, no ar, livre lá. Isso ali era difícil, porque não tinha um espaço, não tinha, né? Para fazer as nossas primeiras festas, para tirar um dinheirinho para seguir, né? Então, a gente fez a festa, fazia debaixo de uma árvore, das árvores, do escalipto, lá em cima, onde fica, para trás do posto delta. Ali tinha um escalipto, um gramado, a gente fazia lá as festinhas, as festinhas. E imediato já começaram a alicerce da igreja, né? E foi feita uma transferência de terreno, uma troca de terreno, que é onde era o postinho de saúde, antes, seria da igreja, né? Da Mitra. E aqui embaixo da prefeitura. Foi feita uma troca e a gente fez o posto depois com o templo lá em cima. E a igreja aqui embaixo, a igrejinha. A igreja foi construída em meados de 1970, na rua São Francisco do Sul, uma das principais vias do bairro. Suas janelas carregam os nomes das famílias que contribuíram para a realização deste sonho. Uma época ali que daí, que a gente estava em dificuldade, né? A gente pensou como fazer para tirar, para colocar a janela da igreja, por exemplo, né? Aí decidiram pedir ajuda. E cada um que dava, cada família que dava, cada entidade dava, colocava o nome. Família tal. E isso foi feito, né? Foi feito daí, então, até uma irmãzinha religiosa deu a janelinha, aquela bem na frente, né? Ficou redonda, essa irmãzinha, está lá o nome ainda, né? Então, quem podia, ajudou, colaborou dessa forma. A gente fez também muitas, com a plenária, decidindo junto, quando a gente precisava de ajuda, um pouquinho de cada um, doar as cadeiras, cada um doava, doava espeto, outra vez para a coberta. Então, eles também, até deu uma tormenta uma vez, descobriu bastante. Todo mundo se ajudou, doando valor, né? Então, assim, o povo se ajuda muito, o povo é muito querido. É isso, eu tenho, o povo é dócil. É um povo amado, um povo cristão mesmo. Esses que dizem que, a gente sabe que tem 15 tipos de católicos, né? Que dizem católicos, mas, graças a Deus, os nossos são católicos, que participam, são sócios, são dizimistas, é católico mesmo. Quando falamos em Cristo Rei, é impossível não lembrar dos bairros vizinhos, que antes formavam uma única comunidade. Um deles é o Alvorada, que se desenvolveu poucos anos depois do Cristo Rei. O bairro Alvorada possui uma cultura tradicionalista gaúcha muito forte, devido à presença do CTG Vaqueanos do Oeste, que fica na rua Fraiburgo. No início, vários tradicionalistas de Chapecó se empenharam no sentido de ter aqui um centro de tradição gaúcha. E por quê? Devido à nossa cidade ter se desenvolvido pela força de muitas culturas, mas especialmente da cultura gaúcha, do povo gaúcho que veio para cá, e aí surgiu a necessidade de um centro de tradição para divulgar, para valorizar a cultura gaúcha. Isso foi ali nos anos 70, várias pessoas se empenharam quanto a isso. Seria complicado falar o nome de alguém e correr o risco de deixar alguém de fora, mas foram grupos de pessoas que se empenharam, se dedicaram e tornaram o CTG Vaqueanos do Oeste realidade. Neste ano, o CTG Vaqueanos do Oeste completou 42 anos, com mais de 200 pessoas envolvidas em suas ações. O CTG Vaqueanos do Oeste se desenvolveu junto com o bairro Alvorada. Ou seja, no passado era somente o bairro Bela Vista. E aí cresceu, se separou, surgiu o bairro Alvorada. Isso ali nos anos 1980, muito se deve ao nosso falecido prefeito Ledoni Migliorini. Foi alguém que assinou o documento dando a concessão da área de terra, que é onde hoje está o CTG Vaqueanos do Oeste, para que fosse construído o nosso galpão. No bairro Alvorada, se desenvolveu, cresceu cada vez mais. E acompanhando isso, o CTG Vaqueanos do Oeste sempre presente na comunidade. De que forma? Através dos fandangos, através da divulgação da cultura gaúcha, e também através das invernadas artísticas. Ou seja, muitas crianças vêm para o CTG, aprendem a dançar, a declamar, aprendem da tradição gaúcha, e se tornam cidadões melhores. Ou seja, conhecem a filosofia de vida gaúcha, os costumes do gaúcho, o amor à pátria, amor à família, amor à natureza. E aí, com isso, nossas crianças nos enchem de orgulho, nos representam nos rodeios, nos festivais. E, além disso, o CTG Vaqueanos do Oeste tem um papel social muito importante. Ou seja, nós temos vários eventos dentro desses eventos. os eventos que visam em parcerias com as escolas arrecadar dinheiro para que as escolas façam as reformas que são necessárias. E também os eventos beneficentes. Ou seja, é quando o CTG Vaqueanos do Oeste abre as portas, realiza um evento com o objetivo de arrecadar fundos para custear um tratamento médico, por exemplo. Além de formaturas e vários outros eventos desenvolvidos dentro do CTG voltados à cultura gaúcha no sentido de promover a tradição, promover a difusão do conhecimento gaúcho e, junto com isso, o bairro Alvorada também acaba crescendo junto com o CTG e o CTG Vaqueanos do Oeste cresce junto com o bairro Alvorada. Você já conheceu um pouco sobre a história dos bairros Cristo Rei e Alvorada. Conheça agora o desenvolvimento econômico. O bairro Cristo Rei cresceu junto com diversas empresas que hoje o tornam referência comercial em toda a cidade. Uma delas é a DD Dico Materiais de Construção. A ideia de surgir a DD de eu iniciar a loja foi em 93. Eu estava assistindo um jogo da Chapecoense e, no intervalo, eu subi em cima nas cabinas e fiquei olhando para a cidade, admirando a cidade de Chapecó. E eu passo um caminhão de Materiais de Construção de uma loja muito grande conhecida, Chapecó, e eu tive a ideia junto com o meu tio. E daí que surgiu essa ideia que ele resolveu pedir para mim se eu tinha coragem de sair da Aurora e abrir uma loja de Materiais de Construção. O proprietário sempre morou no bairro e, por isso, o escolheu para abrir o seu negócio. O acerto que eu tinha saído da Aurora eu comprei uma carga de tijolo, duas bolsas de cimento, dois metros de brita e eu ganhei uma carga de areia de um motorista da Aurora que eu cuidava do carregamento e eu, muito amigo deles e eles me deram para me incentivar, me doaram uma carga de areia que foi o início de tudo. Hoje, graças a Deus, eu tenho três caminhões para entrega, tenho uma máquina boa de carga e descarga. Na rua Ibirama, encontramos mais uma importante peça no desenvolvimento econômico do bairro, a empresa Chape Máquinas. Em julho de 2013, o proprietário Joel Ovanin deu início a este sonho. Hoje, a Chape Máquinas trabalha com as melhores linhas de peças para máquinas pesadas. A localização da empresa foi escolhida estrategicamente devido à boa reputação do bairro Cristo Rei. Entre os diferenciais da Chape Máquinas, está a busca constante pela satisfação e segurança dos clientes. Sobrevoando o bairro Cristo Rei, chegamos à Academia de Artes Marciais Tim Medeiros. Fundada em 10 de julho de 2012, a academia oferece jiu-jitsu para homens, mulheres e crianças, tendo um importante papel na comunidade. Além disso, oferece o Muay Thai. Atualmente, o jiu-jitsu é o sistema de luta mais procurado no mundo. Além de ensinar a defesa pessoal, a luta visa desenvolver o corpo, a mente e a moral do aluno. A missão da empresa é educar e formar o cidadão com determinação respeito e disciplina. A EletroService está no mercado há 19 anos. Foi fundada em maio de 2002. No início, a empresa trabalhava com pequenas obras residenciais e comerciais. E logo após, obteve destaque, iniciando seus atendimentos na agroindústria. A empresa foi instalada no bairro Alvorada por estar próximo às indústrias e pela facilidade de acesso. Atualmente, a EletroService atende todo o Brasil, além de sete países. Sua energia está presente em todo o Mercosul. Possui uma extensa gama de produtos e serviços, desde a montagem de subestação e distribuição de energia, painéis elétricos de média e baixa tensão certificados, automação industrial, projetos e instalações elétricas, projetos preventivos de incêndio, instalação de sistemas de dados e cabeamento estruturado, além de instalações de sistemas solares. Hoje, é referência em projetos de instalações elétricas comerciais e industriais. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto